Tudo o que acontece vai ser confusão Tu tá pegando confusão, tu tá pedindo proteção Tudo o que te adora rezar, você sofre de proteção E é de proteção O mundo descobre que você foge E não observa O mundo foge, você corre E não observa E você quer uma proteção E você quer uma proteção Não, eu Demais E você quer uma proteção E você quer uma proteção Fez promessa pra isso Não combatia Foi a igreja Que rezou Nas suas queixas Mentira Nas suas queixas Nas suas mentiras E você quer uma proteção 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 Legenda Adriana Zanotto